Mas não me encarar, você já tá querendo e eu também Mas é cheio de histórias, porém Tô com vontade, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou dar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Não me encarar, se preparar Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Mas quando eu gravo e bater eu vou ficar Na sua cara eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você repara, mas não me encarar bem na sua cara Você repara, mas não me encarar bem na sua cara Você repara, mas não me encarar bem na sua cara Você repara, mas não me encarar bem na sua cara Se você não vem, eu vou dar pressão Não vou te esperar, mas não me encarar bem na sua cara Eu não sou mulher de aturar Eu não sou mulher de aturar Hoje eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara